Boa noite! Como estão vocês? Estão bem? Eu estou ótima! Olha, gente, eu estou linda e doente, mas nem parece. Gente, estou aqui recebendo uma amiga de muito, muitos anos. Essa amiga fazia anos que eu estava com saudade dela, muitos anos. E eu estou recebendo ela com muito amor e carinho. E eu fiz essa mesa aqui, ó, gente, maravilhosa. Pra nós se deliciar, né? E botar os papos em dia que faz tempo mesmo. Então, vamos lá, gente! Comer! Quem gosta de comer, vamos lá! Sim, olha, essa mesa maravilhosa, mas sempre cheia de amor. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, né? De nos acompanhar nessas horas, esses momentos maravilhosos que nós temos por aqui. De aproveitar a vida, gente. A vida é tão curta, tão pouca. E a gente tem que aproveitar. E é isso, macarrão de pressão, uma farofinha de feijão trupeiro com ovo, um bolinho da padaria, muito gostoso. E aquele suco maravilhoso. Gente, vamos ser felizes? Vamos! Eu te agradecemos, meu Deus, Senhor. Deus, eu agradeço agora, Senhor, e te agradeço, meu Deus. Deus, eu sou obrigado, meu Pai. Deus, eu abençoe a tua serva, meu Pai, meu Pai. O Senhor, eu posso multiplicar mais ou mais a minha tua serva, meu Deus. Te damos graça a todo mundo, Senhor. Por esse momento, meu Deus, que o Senhor preparou pra estarmos juntas, Senhor. Sim, Jesus, querido. Eu abençoe a vitória, em nome de Jesus. Dormir, indo embora, com o ver de vitória, é isso aí. Foi maravilhoso. Até mais. Tchau. Foi maravilhoso. E aí, gostaram mesmo? Foi bem, Senhor de Deus. Muito bom, muito legal. Isso é bom, né? Então, até a próxima. Não esqueça de voltar sempre pra nós fazer o fuar. É-hô! E aí, vamos com Deus. Chega lá, Vila, que chegou. Tchau, 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 Tchau, Pai Senhor. Vila, que chegou. Tchau, Vila, que chegou. E aí, vamos com Deus. Legenda por Sônia Ruberti